As ruas perderam a cor Aonde você tá que ainda não chegou Tá fazendo falta quando voltar Meu carnaval Eu sou a música Ninguém me segura Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Atrás do trio elétrico Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Atrás do trio elétrico eu vou As ruas perderam a cor E um ou outro não tocou Eu não vi você lá na avenida Em fevereiro meu amor Aonde você tá que ainda não chegou Tá fazendo falta quando voltar Meu carnaval Eu sou a música Ninguém me segura Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Iô, 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 iô Atrás do trio elétrico Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Iô, 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 iô Atrás do trio elétrico Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Iô, 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 iô Atrás do trio elétrico Aê, aê, eu vou voar Sou 100% carnaval Iô, 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 iô Atrás do trio elétrico eu vou Iô, 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 iô Atrás do trio elétrico eu vou Ê, iô, 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 iô